E aí Meu Deus Morre Kaka Ah não cara, por que? Por que você tem que salvar todos nós cara? Não precisa disso cara, as pessoas morrem todo dia Você não precisa ir cara Pô cara, pode jogar com o Strike cara Pô Fica aí cara Não vai uai Pô Você fica E vai Nada a te seguir Pô cara Ele teve que ir Que merda Eu sou mestre Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar E aí